João toma dois remédios A e B. O remédio A deve ser tomado de quatro em quatro horas. Remédio A. O remédio B vai ser tomado de seis em seis horas. Às sete horas do dia 2 de outubro, João tomou dois remédios juntos. A próxima vez em que isso ocorrerá de novo será às... Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, isso eu chamo de método dos cinquenta, sublinhar para interpretar. Uma vez que você sublinha, você volta na questão e interpreta. E dentro do nosso curso para o Correios, nós ensinamos também um grande bisu para identificar que o problema é de MMC. E a questão passa três ideias, tá bom? Eu vou escrevê-las aqui. Três ideias, tá bom? Vamos lá. Deixa eu escrevê-las aqui e você vai identificar. Se uma vez que vai acontecer. E aí você vai interpretar perfeitamente. Agora conhece isso. Vamos lá? Então, olha só, galera. Vem comigo. Toda questão que passar essas três ideias, aqui, tanto e tanto tempo, num instante juntos, e perguntar a próxima vez o que vai acontecer, essa questão, ela é de MMC, sempre. Sempre que a questão passar essas três ideias, ela vai ser de MMC. Vamos ver se essa questão, agora que eu sublinhei, eu vou voltar para interpretar, vendo se ela passou essas ideias. O remédio A deve ser tomado de 4 em 4 horas e o B de 6 em 6 horas. Então, olha só, galera. Aqui está tanto e tanto tempo, correto? 4 em 4 horas, 6 em 6. Às 7 horas do dia 2 de outubro, João tomou os dois remédios juntos. Opa! Num instante juntos. Essa ideia. A última ideia. Próxima vez que isso ocorrerá, próxima vez que vai acontecer. Opa! Agora, o problema passou as três ideias. Se o problema passou as três ideias, é um problema de MMC. Renato, e se não passar as três ideias? Aí não é MMC. Vai ser MMC quando passar essas três ideias, tá bom? Técnica R. Estudar, revisar e exercitar me diz o quê? Para calcular o MMC, para encontrar o MMC, a gente calcula ele mesmo. Calcula ele mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular o MMC de 4 e 6 juntos. MMC de 4 e 6. Vamos lá? Por 2, aqui dá 2, aqui dá 3. Por 2, 1 e 3. Por 3, 1 e 1. Beleza? MMC a gente vai dividindo pelo que dá. 3 vezes 2 é 6, vezes 2 é 12. Ou seja, isso acontece a cada 12 horas. A cada 12 horas isso acontece. Beleza? Aconteceu às 7 horas do dia 2 de outubro. Aconteceu nisso aqui. Daqui a 12 horas acontece de novo. Ou seja, mais 12 horas. Mais 12 horas vai ser que horas, galera? 19 horas do dia 2 de outubro. É nesse que vai acontecer. 19 horas do dia 2 de outubro. Qual o gabarito? Letra B. Esse daqui é o curso que vai poder te ajudar. O nosso curso que vai te ajudar. Nele é o nosso curso dobradinho. Você vai ter matemática e português. Num curso só. Você vai ter esse investimento aqui, galera. Dois cursos pelo preço de um. São mais de dois cursos, se for considerar tudo. O que você vai ter? Ah, Renato, eu não tenho base. Não tem problema. Porque tem um curso de matemática básica. A gente dá toda a base lá. Desde somar e subtrair. Até divisão. Essas coisas todas. A gente vai gotinhas do saber. com você. Depois, a gente parte para o curso de matemática para o Correios. Ou coisas que os cursos fazem o quê? Já te jogam lá. E já começa a matemática que cai no Correio. E tu fica perdidona. Perdidão lá. Beleza? Depois disso, tem um curso de português para o Correios. Todo detalhado com o professor Arnaldo Paulo. Se tu não o conhece, tem vídeos aqui dele. Com o método LPP. Se eu tiver dúvida. Suporte tirar dúvida ao aluno. Ah, mas eu quero fazer exercício da banca. Como a última banca foi a Sebrasp. Tem um curso de exercício de matemática que nós colocamos. Ah, e se mudar a banca? Vai ter um curso de exercício da nova banca. Tá? Caso a banca seja uma banca conhecida, que tenha como ter. Tem algumas bancas que não tem nem provas suficientes. Outro dia, uma aluna da mentoria. Na mentoria 3 de MPP. Ah, IBAN. Não tem como criar um curso de exercício da IBAN, porque não tem quantidade de provas suficientes. Tá bom? Curso de exercício de português. Português é mais fácil de ter. Porque, basicamente, é a matéria que mais cai. E, além de tudo isso, você... Cara, mas eu vou ficar perdido do que estudar lá na plataforma. Não tem problema. Você vai ter uma rota de estudos. Na rota de estudos está lá. Dia 1, assista essa aula. Dia 2, assista essa aula. É um cronograma de estudos. Uma rota. Tu nunca vai estar perdido. Então, se tu tiver dúvida. Eu tenho suporte da dúvida ao aluno. Fica abaixo da aula. Ah, o que eu vou seguir? Apesar do curso já estar todo na ordem que você deve seguir, tem ainda uma rota de estudos para você seguir exatamente, sair do zero e ir ao avançado para passar nesse concurso e garantir o seu salário para a vida inteira. Beleza? Ah, mas quanto vai custar isso? Não é custo, é investimento. Se você pensa em custo, está pensando errado. É investimento, porque o primeiro salário já vai te retornar muito mais do que você vai investir. Cara, se você somar tudo isso aqui, o investimento seria R$ 1.519. Meu Deus, eu estou te mostrando se comprar tudo separado e tem coisa ali que nem está à venda. Mas, tem um descontão para você. De R$ 1.519,00, por apenas R$ 12,33,76 no cartão de crédito ou R$ 327,00 à vista e tem mais o descontinho. À vista, você pode comprar no Pixi, no boleto e no cartão de crédito. Renato, tem boleto parcelado? Não. Tem pagamento recorrente? Não. Você precisa ter esse saldo para botar lá, tá bom? Doze vezes no salão. Renato, no cartão. Dá para fazer em menos vezes? Dá para fazer em menos vezes. É só na hora da compra você clicar lá e selecionar. Se você quiser uma ajuda, só falar com a minha equipe e ver a mensagem nesse WhatsApp aqui e falar com a minha equipe que eles vão te ajudar nessa caminhada. Beleza? Não tem jeito, não tem jeito. Vem com a gente. O nosso mergente vai pegar a tua mão e só vai soltar quando você for assinar a sua posse e começar a trabalhar. Todo o passo a passo pensado para você. Choribola? Então, não quer de tempo. Se você está vendo a gravação, entre em contato com a minha equipe nesse WhatsApp ou então, aqui nos comentários. O primeiro comentário tem o link do curso. Entra nos comentários, tem um comentário fixado com o link do curso. Compra, aproveita que essa é a promoção que está hoje. Pode ser que amanhã mude, tá bom? Beleza? Ou seja, Ah, mas eu só quero matemática. Cara, o curso de só com matemática é o mesmo preço do curso com matemática português. Tu vai ter a matéria que mais reprova a matemática, a mais temida e a matéria que mais cai em todos os concursos. Ou seja, tu vai estar na frente de muita gente. Choribola? Não perde tempo. Aproveita dois cursos pelo preço de um nessa promoção. Grande beijo. Te vejo lá na aula de introdução ao curso. Tem uma aula de introdução ao curso que a gente mostra tudo como funciona para você não ficar perdido. Um beijo. Até a primeira aula. Valeu?